É isso aí galera, galera nesse vídeo o Zé desafiou a Márcia a fazer um corte com a tesoura Passando uma moto barulhenta lá, escapamento aberto É isso aí galera, galera nesse vídeo o Zé fez um desafio pra Márcia pra cortar uma chapa com a tesoura lá Tipo aviação e a Márcia aceitou Só que o Paulão viu, manda bagunça na Márcia fazendo um escândalo e foi ver o que que é E aí deu um vídeo pra vocês, tá? Mais uma dica legal aí pra quem tá trabalhando com metal e apanha muito na hora de cortar a chapa Então já vai ajudar você E antes de começar esse vídeo eu tenho algumas dicas pra dar pra vocês, um recadinho, tá? Primeiro, pessoal que assistiu o vídeo da vinqueira, da prisadeira, pessoal Quem quiser interessar em entrar em contato com o Márcia, vai lá e usa o cupom de desconto Paulão Funileiro, você já ganha 5% de desconto, galera? Ah, o Paulão ligou lá Não, beleza, já deu uma força aí pra galera 5% de desconto pra vocês Usa o cupom Paulão Funileiro que ele já dá 5% de desconto pra vocês Eu vou deixar os contatos A Márcia vai deixar no vídeo aqui o contato, tá? Dele lá o WhatsApp, entra lá, já conversa Fala, ó, Paulão Funileiro que o descontinho aí E você já vai ficar melhor aí, hein? Já diminui bastante O outro, quem tá querendo concorrer à lixadeirinha lá na Casa dos Parafusos No canal da Casa dos Parafusos Pra quem não sabe, vai ter um sorteio lá Quem quer participar, pessoal, tem que ir no vídeo que a Márcia vai deixar na descrição, tá? É aquele vídeo que ele fala, que ele mostra a lixadeirinha que ele vai sortear Nesse vídeo, pessoal, você tem que ir lá e fazer um comentário Põe pelo menos, oi, e aí, beleza? Algum comentáriozinho Porque ele vai usar o comentário pro sorteio Porque não dá, ele não encontrou nenhum site Que consegue capturar todos os inscritos pra fazer o sorteio Então tem que, no comentário, ele consegue jogar o pessoal do comentário Pra, é, pro site de sorteio, tá? Se você não comentou, você não vai participar E se você quer participar, comentou, você tem que se inscrever também Depois que ele conferiu, sorteou, beleza Ele vai lá, aí ele consegue conferir se você é inscrito Se é inscrito, beleza, ganhou a lixadeirinha, tá? E depois a gente vai autografar ali, ó Eu, a Márcia, o Zé, vai pôr o nome da gente ali na máquina Mandar com carinho pra vocês E qual é a última dica, Márcia? É só isso, meu Não se esqueça de comentar Quem já se inscreveu e não comentou Volta lá e comenta Volta, comenta, naquele vídeo Não adianta ser no meu canal, eu quero, não É naquele vídeo, tá? Ele vai pegar os comentários ali e joga pro site O site sorteia o nome do comentário Tá certo? Então é isso, galera Espero que vocês curtam o vídeo Se curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo Não esquece de deixar o like E seguir a gente lá no Instagram E não esquece, hein, galera Mão na lata Quer tentar cortar, Márcia? Eu não Pega uma estranha, dura aí Eu pego a menor pra você Não É um pedacinho Não era você que queria prender? Não Não, não pode Eu quero prender a sól da Tigre Não cortar esse trem duro aí Você quer o manuzinho? É O docinho de leite Por quê? Ué A prender a sól da Tigre Tem que prender e cortar também Ah, tá claro, ué Sou esperto Sól da Tigre, sól da MIG Deixa eu tentar nessa parte É, nessa parte aí Que é retinha, né? Tá, é Então toma aqui Vai, olha lá Márcia, mãos à obra Vamos ver Gente, é muito duro Nossa Senhora Eu não consigo Põe um pouco menos Do tesouro, Márcia Põe mais a ponta Põe mais a ponta É Nossa, eu pensei que fosse duro Mas nem tanto Não, não consigo, Zé Peraí, então Ó Põe mais a pontinha do tesouro Vai, vai, vai Vai picando ela com a maior ponta Vamos ver É muito duro Assim É Não vai, Zé Essa tesouro tá funcionando direitinho Ué, tá, é normal Ó Eu tô indo Não vai, Zé Não vai, só foi essa pontinha Não vai Pega mais atrás na tesouro aí Não, mas agora eu não tô conseguindo pegar a posição certa Toma, passa pra sua câmera, seu posto Eu achei que fosse duro Mas nem tanto Olha lá, agora Olha Nossa Coisa forte, hein Meu herói Meu herói tá lá Só apenas um funcionário Nossa, Zé Tô, Tobias Olha lá Porque tem que cortar pra ela virar A minha não virou Aí eu não conseguia mais Não, mas olha que você É só a posição É só vira Depois que você começa a cortar, ó Exato Mas eu dei um pontinho só Você fez isso aqui, ó É que você pegou e fez assim, ó Meteu a tesoura inteira Ó, vou cortar essa parte aqui Ó Meteu a tesoura inteira Aí você fez assim Aí você tirou Aqui, ó Se tiver Sempre pega uma mão atrás Outra mais que na frente Não consigo, Zé Deixa eu tentar de novo Eu apelei, né, com a Marcia Também Olha que tesoura que eu dou pra ela também Uma primeira vez É, vou pegar mais fácil Então Essa aqui é mais simples, ó Essa vai Ó, tirar o pedaço assim Aí agora vai, ó Mas mesmo assim é duro, hein Ui Põe mais a tesoura, Marcia Põe mais a tesoura pra dentro Põe mais a tesoura? É Nossa, ainda tá duro Por quê, Paulo? Nós tava fazendo bagunça e ia trabalhando Aí veio, vim ver o que nós tava fazendo Ó, dá uma olhada Tá, tá Tá Que que você acha? Que que você acha? Olha pra você Que que você acha? Tá certo? Eu acho que tá Que você falou que isso aqui tem que ficar na frente Não, dá uma olhada Dá uma olhada Tenta pro lado Ah, não Tem que ser assim Ah, é desse lado aqui pra cá Isso Mas é desse lado que eu tenho que ir? É É desse lado ali Deixa eu tirar o pedaço assim Nossa, olha Nossa, Paulo, não corta Não vai Levanta ela um pouquinho Assim? Aí Assim Põe ela mais assim Assim Mais reta, cachaca Pega mais na ponta Aí não vai Vai morder a mão Não corta Não corta Gente do céu Tô doida Tô precisando fazer academia, Marcia? Ó, ó 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 Ó Ó Ó Ó Não, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Tô travado Eu tava fazendo que eu te sou travar Corta mesmo não, mãe Se eu tivesse conseguido Eu seria o Hulk Ó Agora tenta Não, pega Pega certo Isso Vai cortar a ponta Aqui Vai estragar a pedra Vai Isso Tem que ser mais na porta Isso Nossa, mas é mesmo assim? Gente do céu Não vai, Paulo Não tô? Gente Vai, agora tenta cortar normal Vamos ver Não vai, gente Tem que ser assim, ó Aí Vai cortar o braço Nossa Não pode Não, não Você tá entortando a peça Não, chega Não me dá conta Ó Desiste Ó, ó Tá vendo aqui assim? Ó Primeira coisa aqui, ó Ó, onde eu já calcei É onde vai ter mais força aqui Se você fazer assim Mas eu não falo assim Tá bom? Se você fizer assim Você já diminuiu 50% da sua força Você já vai calçar ela aqui, ó Ó Ela vai vestir aqui, ó Ó E você já vai fazer É esse dedo aqui Esse aqui é só a cor Tá? Então você já vai aqui, ó É, sempre uma mãozinha só Ó o tamanho da minha mão É o tamanho da sua Não, mas nem todo mundo do meu tamanho É a minha mão, ó Aqui É a minha mão É aqui que vai fazer força Vai pôr no... Aí você vai puxar O dedo você vai puxar Com os quatro dedos mesmo Começa aqui E pega uma fita mais firme Aí põe ela reta Ela tem cá Ajeita o seu corpo do lado de cá Isso Agora aqui você já ganhou 10% de força Só nessa posição Tá dando zoom aí, Zé? No braço Onde ele tá mostrando, filho? É Tem que mostrar isso não, não vai? Vai, bora Corta agora Ficou mais fácil um pouquinho? Pra você... Não Não é fazer Não, aí já tá... Ela tem que cortar Ela tem que cortar Você não pode dobrar a chapa Você não pode... Levanta a chapa Ai, agora apertou, ó Tá, vamos lá Você tá ganhando coisa Agora acerta mais um pouco Pro seu braço Acerta Mostra, Zé Pera aí Vamos, deixa eu ver aqui Ó Você vai pegar O seu pé direito Ele é o apoio pra sua força Agora chega um pouquinho pra cá Que você tá muito dentro da peça Agora aperta Você já ganhou mais Dois, três por cento de força Vai Não é Você tá indo bem agora Nossa Tá, é duro pra caramba Hoje vai me tornar Tá, mas pra quem Pra quem era impossível Cortar Você já ganhou aí, ó Um bom pouco Quarenta por cento de força Só na posição Agora Agora vai Agora Você tá cortando, né? Nessa posição Põe pro corte Põe pro corte Não Agora você tá afastada do corte Acerta a sua posição Pro corte Tá Corta Agora Joga o seu centro de massa Em cima da peça E corta Ai, nossa Uma média Aqui Eu tô jogando Pra esse músculo Aqui a força Pra esse músculo Aqui E pro músculo Da mão Tá Então, ó Olha aqui pra você ver A posição Que tá Tá Reto Eu tô mantendo a tesoura reta E tô jogando a força Pra munheca Aqui Pra esse músculo E esse músculo Daqui, ó De trás, ó E aqui, ó Se eu fizer aqui assim Eu tô jogando pro ombro Tá A força Você vai sentir Que tem que fazer a força Aqui no ombro Não é no ombro Então eu abaco E jogo a força Pra esse músculo Então é onde eu consigo Nossa, olha lá Qual é esse papel? Tá É tudo posição Tudo posição Jogo é o corpo Eu tô aqui Eu mandei você jogar pro direito Agora eu vim coisar aqui, ó É o contrário É pro esquerdo Tá 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 Que limpo, hein Parece Parece papel Pera aí Deixa eu tirar Isso aqui Pra ficar atrapalhando Vai Daqui a pouquinho Tô cortando aqui No meio dessa peça Nossa senhora Vai 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 Tá Então Tá Foi Entra mais pra dentro da peça Entra mais pra dentro Joga a força Não Calma É aí Não joga esse pra cá não Você vai jogar o músculo pra cá É pra cá Aperta ele Tá sentindo aqui Tô Então é ele que vai fazer a flor Aí ó Agora foi Tá Mas a sua mão esquerda tá te atrapalhando Tá Mas se eu não for com as duas mãos eu não dou conta Tenta, tira a mão Apoia ela lá Segura Você tá querendo demais Calma E Chega um pouquinho pra lá que você tá próximo ao seu abdômen Não Como a mão são da mão Aí Foi Tá bom Chega Doeu minha mão É difícil Mas vai Aqui ó Comece logo Muita coisa aqui Trinta anos Cortando com aquelas tesouras ruins Batendo chave Então eu consigo ajeitar meu corpo aqui ó Mas mesmo assim ó Cotovelo E eu tô próximo aqui ó Aí eu consigo Mas ó Aqui eu não passo coisa Aqui eu não passo Aqui Aqui eu já consigo Olha a minha base aqui ó Ó Próxima ao corpo Ali eu venho Aos poucos tá Não adianta você querer fazer Vem enfiar ela aqui Pode Mas Já tudo me dureceu Tá vendo Ó Acertar o corpo Ó Olha o quanto que eu preciso aqui agora E aqui ó Ó A cabeça aqui Na minha A minha cabeça Eu tô olhando a risca aqui ó Né Mas isso é treino A posição Você pega a sua posição certa Mas quanto mais próximo Mais difícil vai ser Tá Quanto mais próximo Seu cotovelo do abdômen Menos força você tem Quanto mais distante Menos força você tem Você jogar o seu centro de massa E a posição Pra você jogar nesse músculo E nesse músculo aqui E é claro Na minha época Aí você consegue um corte mais fácil É fácil Quando se sabe Tá Mas eu tenho 30 anos Tá Tá certo Não Mas Eu tava fazendo Você acha que eu cheguei cortando Igual eu cortei agora Ao longo de 30 anos Eu fui adaptando o meu corte A melhor posição Não quer dizer que esse sistema É o melhor pra você Mas Já tem uma base Começando por aí Eu posso ir ajustando Você tem a base Do que você deu certo pra mim Que é mais fácil pra mim Porque eu por exemplo Eu posso ter Já 30 anos Eu tenho dois de coluna Então tem Que jogar Com uma área Que eu sinto menos dois de coluna É assim E isso a gente vai Acaba fazendo por instinto Né Por instinto Não É Com o dia a dia Você vai achando O melhor jeito Então Porque na hora que eu comecei Com o Zé Eu não dei um pique ali Mas na hora que você já me passou Um pouco das posições Eu já consegui cortar Um pouquinho do que eu já consegui Ao longo de 30 anos Achar pra mim Já foi melhor pra você É Um curso de corte De chapa com tesoura Gostei De graça De graça Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É da dica Muita gente Isso vale também pra solda Pessoal Pra solda também Pra você soldar Não sentir dor na coluna Ficar Procura o seu centro de massa O que é o seu centro de massa? É o seu ponto de equilíbrio Normalmente ele fica na região do umbigo Tá Mas dali você tem que jogar O centro de massa Em cima de onde você está Você está fazendo a força Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo Não esquece de deixar o like E seguir a gente lá no Instagram Confirmando aí O recadinho lá do início do vídeo Vai lá no vídeo Da lixadeirinha que ele fala Que vai ter o sorteio Comente Inscreva-se no canal E comente Fala pelo menos um oi lá Pra que esteja valendo E quem quer comprar Vinqueira lá no Com o Max Vai lá Usa o cupom desconto Paulão Puneleiro Você já tem 5% de desconto Tá certo? E não esquece hein galera Mão na lata E não esquece de deixar o like Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma